Salve, querido Próximo Distante, tudo tranquilo? Dando segmento sobre os haplogrupos e as linhagens, uma coisa muito legal. Uma ideia, talvez, que possa te ajudar a encontrar novos caminhos pra descobrir coisas da sua pesquisa, não através do documental, mas através desses testes de ancestralidade que a gente conhece comumente por aí. Que é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, a gente pode seguir dois caminhos, que é através do cromossomo Y ou através do DNA mitocondrial. O cromossomo Y seguindo uma linha patrilinear e o DNA mitocondrial seguindo uma linha matrilinear. E lembrando que pessoas do sexo biológico masculino podem fazer ambos os testes, porque possuem ambos os cromossomos em si, enquanto as mulheres não possuem o cromossomo Y. Ou seja, se uma pessoa do sexo biológico feminino quer descobrir a sua linhagem patrilinear, um bem ancestral, ela não pode fazer, simplesmente. Não tem essa possibilidade porque ela não possui o cromossomo Y. E aí você olha assim, então tá, então eu nunca vou poder descobrir nada. Será mesmo? Olha só o seguinte que legal. Eu abri aqui a minha árvore genealógica de uma forma bem simples, assim, só pra gente poder enxergar. E aqui, nesse modelo aqui, não tem nada de linhagem colateral. Ou seja, não tô mostrando aqui os irmãos e irmãs dos meus antepassados. A não ser que eu clique na pessoa, né? Esse aqui é o Geneanet, pra quem não conhece essa plataforma. Pra quem conhece também continua sendo Geneanet. A minha linhagem do cromossomo Y, minha linhagem patrilinear, vai nesse aspecto aqui, ó. Então eu tenho o meu pai, meu avô e o meu bisavô. E continua aqui pra cima, mas não tá mostrando. A minha linhagem matrilinear, vem pro lado da minha mãe, Dirce, a minha avó Iris, minha uma, mas na Iris, minha bisavó Frida, e continua pra cima também. Beleza. Mas aí eu quero olhar assim, Poxa, como que eu faço pra descobrir sobre o Adolfo? Por exemplo, qual a linhagem patrilinear dele, né? Como que eu poderia fazer esse tipo de pesquisa, né? Afinal de contas, o cromossomo Y é herdado de geração em geração, mas ele não passou pra mim. Porque o cromossomo Y dele não passou pra minha avó Luísa. Mas aqui quebrou, porque o cromossomo Y passou dele, do meu avô, que passou pro meu pai, que passou pra mim. Então o cromossomo Y, eita, não deu continuidade aqui, eu não posso descobrir sobre ele. Da mesma forma como esse meu outro bisavô, da mesma forma como esse meu outro bisavô. Eles foram quebrados, a sequência do cromossomo Y, porque houve mulheres no meio. Da mesma forma o inverso, mas a gente já fala isso. Então como eu faria pra descobrir alguma coisa assim? Bom, a minha avó já faleceu. Puts, e agora? O que eu posso fazer, né? Eu não sei mais o que fazer. Deixa eu dar uma ideia aqui, ó. Eu vou abrir ele, e aí vocês vão entender bem o porquê que eu cito e repito e falo diversas vezes sobre pesquisas dos ramos colaterais. Por que isso é tão importante? Olha o seguinte. Me perdi aqui, cadê ele? Adolfo Emílio Pala. Tá aqui. Beleza. Ele, até chegar a mim, passou pela Luísa. Então tem que ser uma linhagem patrilinear pra eu poder fazer algum tipo de exame e conseguir identificar esse ramo pra cima de masculina dele. Putz, a Luísa não dá. Opa, peraí. Mas ele tem... Essa Luísa, ela teve irmãos? E desses irmãos aqui, ó... Vamos pegar um exemplo aqui. O Carlos. Opa, o Carlos já é uma pessoa, mas o Carlos já faleceu. Hum, tá. E agora? O Helmut. O Helmut também já faleceu. Opa! Temos um Jaime Pala aqui, que é um homem, que na linha patrilinear dele, o cromossomo Y, a partir daqui, é o mesmo que o meu. E ele está vivo? Sacou a ideia? Eu não tenho acesso ao Adolfo, porque houve mulheres nesse meio que interromperam o cromossomo Y. Mas existem pessoas vivas, pode ser que existam exceções, claro, né? Obviamente. Que, ah, de repente, aqui, ele teve... Essa pessoa, esse Adolfo, vamos imaginar assim, só teve mulheres. Hum... Aí eu teria que subir uma geração para ver se existe um ramo que é somente do sexo biológico masculino de pessoas vivas hoje em dia. Nesse caso aqui, existe pessoas vivas, olha só. Quase a minha idade aqui. Por isso, a importância desse ramo colateral que eu sempre falo. Agora, vamos... Deixa eu voltar para a tela original. Vamos imaginar que eu queira saber sobre o meu bisavô, Leopoldo, ou quem veio antes dele, né? Então, eu vou abrir aqui... O Leopoldo, ele teve um filho, meu avô, o Lebre. Mas o meu avô, ele só teve uma filha, minha mãe. Por aqui, não vai funcionar. Então, deixa eu voltar. Pegar uma linha acima, uma geração acima do Leopoldo. Aqui está duplicado, eu não sei porquê, enfim, mas também não é a minha plataforma principal, então eu também não tenho problema com isso. O Lebre, meu avô, que só teve a minha mãe, não dá. mas o Leonardo, o irmão mais velho dele, teve um filho chamado Ariberto, que faleceu há pouco tempo. Pude conversar bastante com ele. E o Leopoldo, que ainda está vivo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. O Leopoldo tem dois meninos. Ou seja, nessa linhagem aqui, vamos pegar essa linhagem aqui. O Léo, o Leopoldo, o Leonardo, está aqui, o meu bisavô. Vamos imaginar a situação aqui. Você é uma pessoa do sexo biológico feminino e fala assim, não, eu não posso fazer o cromossomo Y. Não, realmente você não pode fazer esse exame, esse teste. Vamos pegar o exemplo da minha mãe aqui. Ela não pode fazer o teste de Y DNA pelo lado paterno dela aqui. Ela só pode fazer o MT DNA, que é o lado materno. Mas, então, ela, ah, não vou descobrir nunca. Pode, da mesma forma, né? Pega o avô dela, que teve um, entre o pai dela, teve um irmão, que é o mesmo exemplo que eu mostrei antes, né? E esse irmão tem pessoas que estão vivas hoje, então, que são os primos da minha mãe. Eles podem fazer o teste que vai dar a correspondência do Y DNA, que é o mesmo do pai dela. mas ela não pode fazer. Da mesma forma, o lado feminino. Olha aqui, por exemplo, a Ingrácia, que eu sempre falo da minha bisavó, ela passou o MT DNA, mitocondrial, no caso, pra filha, minha avó, que passou pro meu pai. Mas meu pai não passou pra mim. Então, como eu chegaria nela fácil através da minha tia. A minha tia, se eu abrir aqui a minha tia, por exemplo, tá aqui o MT DNA aqui. Eu consigo fazer através dela. Entendeu a ideia? Já pensou nessa forma de pesquisa? Já fez esse tipo de pesquisa? Espero que seja muito útil pra você na sua pesquisa, que você possa descobrir diversos ramos. Isso vale lá pra cima também, tá? Então, eu quero pesquisar sobre o ramo da Maria Mitchell. Poderia? Vai dar bastante obstáculo na pesquisa. É mais difícil, mas dá. Grande abraço.